Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje não tem Jorge o Facão, mas sim Gustavo Guerra. Anda o porto, técnicas. Primeiramente quero agradecer muitos comentários feitos nos vídeos, obrigado mesmo de coração. E uma forma de retribuir isso é lhe dar algumas dicas de guitarra. Uma das coisas que é uma busca incansável é você ser melódico no instrumento, é você buscar a melodia, a musicalidade. E eu li um comentário muito legal, a pessoa escreveu assim, Gustavo sempre usando a técnica a favor da música. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, certo? E o Back in Track é Mi, porque Mi é muito legal. Então é o seguinte, às vezes você está lá acostumado com uma escala e você não consegue buscar melodia. Como eu faço? Eu sempre quando você estiver tocando uma ideia, você pode partir de algo simples. Meu pai sempre dizia, começa simples. Vai pensando pouca coisa e aos pouquinhos você vai acrescentando, certo? É a mesma coisa eu pegar aqui três notinhas. Vou pensar aqui na nota Si. Vou pensar no Mi. E vou pensar aqui na nona, que seria o Faustinito. E tudo que é envolvente, você tem o ritmo, né? Porque o que é música, né? Ritmo, melodia. A pausa é muito importante. Às vezes você não tocar nada, é legal, porque você tem o respiro das notas. Certo? Esses intervalos é interessante, você consegue dar mais contexto. E às vezes o backing track, quando ele vem mais nervoso, às vezes não precisa de notas rápidas. E sim a pegada, firmeza, né? Sempre aqui, ó. Firme, ó. Certo? Então aqui, ó. Pra você pegar a ideia, como eu falei, vou pegar as notas Si, Mi e Faustinito. Na minha cabeça, eu fico pensando, se eu fiz uma ideia lá. Sempre eu vou repetindo as ideias, acrescentando. Só que na minha cabeça, eu tô cantando as notas. Às vezes eu tô lá. É claro que eu não fico fazendo isso na hora que eu tô improvisando. Mas aqui, ó. Eu tô aqui mais, me concentrando no backing track e pensando nisso. E eu vou pegando alguns fragmentos. Às vezes eu peço aqui um shape. Penso em notas mais distantes, ó. Né? Eu já falei sempre em outros vídeos. Às vezes tocar mais vezes uma nota. É legal. Porque quando você vai transcrever alguém cantando, às vezes aparece muito assim, ó. Você consegue ter a melodia, o ritmo, né? E às vezes vem uma escala. Às vezes você não precisa chegar aí. Né? Tem uma cara, anda. Você vem, né? Um balancinho gostoso. Depois a técnica, ela serve como complemento, né? Então, tudo que eu fiz aqui é muito simples. Só que o lance é a musicalidade, certo? Uma ideia que eu posso lhe passar também, são as situações que a música tem. Né? Você às vezes trabalhar aqui com o volume da tua guitarra, mudar o captador e tudo mais. Ó lá, um som mais baixinho aqui. Dá um... A galera pergunta assim, pô, Gustavo, o som da tua guitarra? A minha guitarra tem duas chavinhas aqui, ó. E eu consigo deixar isso daí single. E eu consigo deixar isso daí. Agora pra cima fica arrombado. Certo? Então, essa é a dica que eu posso lhe dar. Meu querido, Eu vivo de cursos online, né? Então, eu tenho diversos cursos no meu site, que é o gustavoguerra.com.br Quer o pulo do gato, meu? É Groove Lessons. Ele vai te dar toda essa... Essa ginga de... Isso é Groove Lessons. É um material super baratinho no meu site. Tem Groove Lessons, parte 1 e parte 2. Se você puder adquirir esse material, vai ser um... Presente na sua vida. Porque vai mudar o seu jeito de tocar em poucos dias. Beleza? Mas se você não pode comprar esse material, mesmo ele sendo baratinho, pegue essas dicas. Tenho certeza que vai ajudar muito. Beleza? Então, é isso daí. Gustavo Guerra, Andalbots. Tecniques. E aí